Fim de ano espetacular só em Chapadão do Sul. Você é o nosso convidado mais que especial para participar das comemorações de fim de ano que vai acontecer no dia 31 de dezembro a partir das 20 horas na Praça de Eventos. O evento contará com a abertura da banda The Saints com o rock gospel. Depois vem a dupla Prata da Casa, Edson e Valéria. E para encerrar com chave de ouro, a banda Sambalada com muita animação. Solta o seu cabelo e me chama Tira o teu casaco e me ama, me ama Puxa esse lençol e me aquece Será na Praça de Eventos no dia 31 de dezembro a partir das 8 horas. Traga sua família e participe das comemorações de fim de ano de Chapadão do Sul. Tira o teu casaco e me ama Me ama